TDAH. Estamos todos submersos nessa cultura de distração. É um estímulo atrás do outro. Não à toa, o índice de TDAH nas crianças subiu mais 45%. Em um mundo onde a tecnologia constantemente divide a nossa atenção, que estratégias adotar para combater essa tendência e melhorar a nossa vida? Conseguimos nos colocar no presente momento em nossas vidas sem deixar que essas interrupções nos atinham? Como a gente sai desse lugar agitado e desequilibrado? Aqui estão algumas dicas. Se a gente conseguir identificar as tarefas mais importantes e urgentes, aí sim, reservar um tempo específico para cada uma delas. Priorizar é fundamental. Caso contrário, a gente acaba como aquele que foi acampar enquanto um tigre rondava a área. E em vez de focar em uma rota de fuga, a pessoa decide montar uma barraca. A verdade é que somos interrompidos o tempo todo. E quando não somos interrompidos por algo externo, nós mesmos interrompemos o fluxo do que estávamos fazendo para checar o celular, por exemplo. Pesquisas mostram que as pessoas em todo o mundo acessam o celular a cada 12 minutos. Como escapar dessa situação e ficarmos concentrados por mais tempo? A habilidade de se desligar das distrações e executar atividades profissionais em um estado de concentração que leve a capacidade cognitiva ao limite é considerado um superpoder no século XXI. A dificuldade em manter a atenção é uma questão que todos nós enfrentamos. Independente de idade, gênero ou ocupação. Estímulos não vão parar. Eles vão continuar a seduzir. Mas se não controlarmos as tecnologias, elas nos controlam. Vamos direto ao ponto. As telas acionam o gatilho que libera uma recompensa de dopamina no sistema nervoso. E vamos confessar, isso gera um bem-estar. É maravilhoso. Elas agem no cérebro como substâncias que viciam. Elas foram criadas baseadas na vida real e social pré-existente. Elas reproduzem o que já existia, porém agora no mundo virtual ou digital, como preferir. O que fazer para combater essa dependência? Eu vou te dizer que o passo número um é saia do piloto automático. Se você age como um autômato, você está ferrado. A compulsão toma conta e assim passam-se horas com você em frente à tela e nem sempre com o conteúdo que você escolheria por si mesmo, não é não? Porque parece haver uma espécie de hipnose coletiva em rosto. Basta dar uma volta na rua, em um café ou em qualquer lugar público e você verá pessoas com os rostos afundados em seus celulares. As telas com seu poder de sedução me tentam a todo instante, oferecendo informações, entretenimento e conexões sociais a um toque. Isso contribui para um cenário de dispersão, comunicação fragmentada e interrupções incessantes. Há um estado de atenção constante, pois nossa paciência também encurta nesse processo. Quanto mais nos dispersamos, mais essa multidão de distraídos cresce. Muitos existimos, muitas as opções à nossa disposição. O que se coloca é se estamos ficando mais idiotas. Será que a internet está afetando a todos nós, criando um impacto profundo em nosso dia a dia, nos privando de uma capacidade mais aprofundada de raciocínio? De um tempo onde consigamos pensar com o melhor que vemos, sem sermos interrompidos a todo instante, a gente de fato consiga elaborar as coisas num processo contínuo, sem ficarmos superficiais? Perder o equilíbrio e cair na compulsão, desperdiçando a própria atenção em coisas idiotizantes, é uma questão de tempo. O que ocorre é uma grande perda de concentração em meio a esse fluxo intenso de informações. São muitos estímulos e corrupções à nossa disposição. Muitas vezes ficamos presos nesse estado permanente de atenção. E qual o antigo para isso? Como recuperar o controle de volta em nossas vidas? Limitar o uso de tela? Mindfulness? Técnica de atenção plena? Meditação? Atividades que promovam o foco profundo? É difícil escapar disso, mas não impossível. A oferta interminável de conteúdo cria uma hipersensibilidade, nos mantendo alerta para a notícia se multiplicando e nos deixando dependentes da busca constante por algo novo. E este é o fenômeno que está mudando a nossa sociedade. A crescente distração que se adianta a cada dia. E no meio disso tudo, ali estou eu a rodar a tela infinitamente. Porque parece haver uma espécie de hipnose coletiva em curso.